Olá, pessoal! Tudo certinho com vocês? Como é que vocês estão? Hoje para um tutorial de Beyoncé. Ela usou uma maquiagem assim, em tons de lilás, metalizada no Oscar, que eu fiquei apaixonada e pensei, quantas pessoas não me conhecem por conta de maquiagem da Beyoncé lá no YouTube? Vamos voltar nessa vibe aí, que vai ser legal demais. Espero que vocês gostem. Curtam aí, se inscrevam, compartilhem com os amigos. Chama a galera pra vir pra cá assistir tutorial também, que a gente vai fazer esse tutorial e ele é mega fácil, muito fácil. A pele já tá pronta, usei os produtos da Visela no rosto todo, base, corretivo, pó, contorno. Vamos pro olho, então. Vitor, solta a vinheta. Seguinte, para fazer esse olho, vou usar a paleta de Nina Secrets, que chama Purple Secrets. Bem linda essa paleta, com umas cores apaixonantes. Aliás, Nina tem arrasado. E nessa paleta aqui, ó, tem um marronzinho aqui no canto, que eu vou começar com ele e um pincel de esfumar. Então eu peguei, ó, sombrinha em todo o pincel. Vou encaixar aqui, ó, nessa profundidadezinha no final do olho. E vamos varrer pra lá e pra cá, até conseguir fazer um esfumado bem bonito. Essa paleta aqui, ela tem bastante pigmentação, tá? Comprei de presente de aniversário para mim hoje, dia de gravação desse vídeo, é 30 de março, dia do meu aniversário. Eu comprei essa paleta de presente pra mim. Vou pegar um outro pincel de esfumar aqui, mais gordinho, e vou nesse roxo maravilhoso. E aí a gente vai começar a construir, então, esse esfumado, ó. Eu vou depositar primeiro o roxo e depois eu vou fazendo movimentos circulares pra esfumar um no outro. Vou misturar aqui o roxo com o marrom, ó. Aí eu vou dando uma varredinha aqui em cima. E o que eu mais gosto das maquiagens da Beyoncé, pra gente papeando aqui, fazendo maquiagem, é que ela não gosta muito de delineado. Vocês podem reparar, o formato do olho dela é mais arredondado. E mesmo assim, ela gosta de maquiagens que deixam o olho maior, parece. Tanto que ela usa sempre lápis bege na linha d'água. Agora eu vou pegar essa sombra aqui maravilhosa. Ela é tipo roxo, com bastante metálico. E agora a gente vai passar aqui pra criar um degradê. Se você quiser, tá? Você pode aplicar com o dedo. Ou pincel úmido, também vai dar muito certo. Agora eu vou fazer uma sequência. Essa rosa e depois essa daqui que é bem clarinha. Então primeiro a rosada. Aqui, ó, pra misturar com esse roxo. E já trazer esse iluminado. Que sombras lindas, gente. Que sombras lindas. E depois o mais clarinho aqui no canto. Tudo com o mesmo pincel. E eu já puxo aqui, ó. Gente, ó que olho! Ó que olho, meu Deus do céu! Vou dar uma esfumadinha aqui de leve. Pra tirar a borda. E aí já aproveita. Se fizer um pincelzinho de sombra assim, que nem o meu, tá vendo? Que ele é meio achatadinho. Já vem com o rosa. Dá uma passada assim, de leve. E um pouquinho naquele roxo metálico, tá? Vendo? Fez um degradê embaixo. Pega um pincel lápis. Volta lá naquele marrom escuro. E vem passando por baixo de tudo. A Beyoncé usa sempre assim, tá? Se você quiser dar uma aumentada no seu olho. Esse é um truco interessante. Agora eu vou pegar um pincel assim, ó. Desses chanfrados. E aqui nessa paleta tem um preto. E aí eu vou vir só aqui assim, ó. Bem de leve. Por baixo. Tá vendo, ó? Gerando esse pretinho aqui. E aqui no canto, eu dou uma varridinha assim, ó. Porque não é pra ter um delineado marcado. Mas é pra ter um mais escurinho. Aí com o mesmo pincel que eu apliquei o marrom. Eu dou uma sujadinha assim, ó. Eu dou uma bastidinha no preto e faço só... Assim um... Uh! Um susto. E foi. Tem na visela um lápis beige. Ó, beige à prova d'água. E eu vou aplicar ele na linha d'água aqui, ó. Pra dar esse efeito de olho mais iluminado. Igual a dona Beyoncé gosta. Não é algo que favoreça muito o meu formato de olho. Eu fico melhor com o lápis preto. Porque eu já tenho essa linha d'água meio viradinha pra fora. Mas como a gente tá seguindo a referência, né? Vamos seguir a referência. Peguei aqui uma máscara que eu estou apaixonada. Que é a Big No Panda de Visela. Lembrando que a gente tem parceria com a Visela. E usando o cupom ANDREZAGULAR15, você ganha 15% de desconto no site da Visela, tá? Então se você quiser aí aproveitar e comprar os produtos veganos da Visela, tá na mão já. Uma outra coisa também que a gente nota na Beyoncé e nas maquiagens dela. É que ela quase não usa cílios postiço. Ela usa cílios bem pequenos. Eu não tenho nenhum bem pequeno agora. Então eu acabei colocando esse. Mas se você quiser aí, não precisa colocar cílios. Capricha na sua máscara de cílios. Ou coloca um cílios mais levinho se você tiver a sua opção, tá? Ó, com sem cílios e com cílios. Tá? Eu vejo que ela usa bem pouco cílios postiço. Enquanto tá secando aqui a máscara, vou pegar, então vou preparar a boca aqui. Vou usar esse lápis. Chama Delicada da Visela. E ele tem uma cor bem linda. Eu adoro ele pra fazer o contorno do lábio. Qualquer cor de batom, eu gosto dele. Agora eu vou pegar um batom aqui. Vou usar da coleção da Nina Secrets também. Tem esse aqui que chama Rosé Gardenia. Ah, vai ficar o estilo que eu quero. Essa boca é mais... um bege mais quentinho. Um bege mais rosado, ó. Agora eu vou colar os cílios postiços e já volto. Prontinho, cílios colado. Apliquei um pouquinho mais de iluminador aqui. Olha que efeito lindo nessa maquiagem inspirada na Diva Beyoncé. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui embaixo na caixinha de informações as suas sugestões nos próximos vídeos. Um beijo enorme. E até a próxima. Tchau, tchau.